... o nosso programa hoje, e aí eu perguntei, afinal, quem traiu quem, ou quem se traiu nessa disputa aí para a presidência da Câmara de Búzios? É, bom, Ivar, eu vou te ser franco, eu, pessoalmente, eu não gosto de fazer esses tipos de imputações, eu acho que eu não entro, não vou entrar no mérito de quem traiu, quem não traiu, inclusive os artigos que eu escrevi, eu tive cuidado de dizer o seguinte, eu falei, a minha abordagem foi quem ganhou, quem perdeu, tá, isso, uma visão minha, uma avaliação minha de futuro, dentro de toda uma experiência, inclusive de coisas que eu já vi acontecer aqui no município, com vereadores, em todas as outras legislaturas, vereadores que eram tidos como, naturalmente, potenciais prefeitos de Búzios, e que se perderam por um erro de posicionamento político, então, não foi isso. E o que eu comentei, quando eu me referi, que um determinado vereador seria visto como traidor, não estou dizendo que seja eu, que eu não estou dizendo isso, eu acho que cada um tem o direito de fazer aquilo que bem entende. E o que eu falo é o seguinte, eu acho que gratidão é uma coisa muito, é fundamental, eu acho que gratidão é um dos sentimentos mais nobres e que todos precisamos ter. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, tem esse vereador especificamente, eu conheci, e isto é que talvez tenha apagado da memória, eu conheci, sei lá, talvez em 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ou seja, dentro dos dois primeiros governos, Mirinho Braga, onde era um jovem, era apenas um jovem dentre muitos, que tinha um desejo, tinha uma vontade, e que recebeu todo o apoio, e que foi abraçado, e que foi ajudado, e que foi auxiliado, e que teve caminhos pazimentados, enfim, e tal. Então, eu particularmente acho, e costumo dizer sempre, e digo isso de cadeira, acho que ninguém deve perder de vista as suas origens, o caminho que trilhou, nem jamais esqueceu do seu passado, né, porque nós somos produto do nosso passado, né, eu costumo até dar um exemplo o seguinte, isso é comum se ver no serviço público de um modo geral, às vezes uma pessoa é ocupada, ou é convidada a ocupar algum cargo público, né, e quando ela é ocupada, por uma característica que ela tem, por aquilo que ela é, e depois que a pessoa passou a ocupar aquele cargo público, aquela pessoa muda, e o que as pessoas não percebem é o seguinte, olha, o que te levou a receber aquele convite, ou seja, o que te levou àquele lugar foi exatamente o que você era, né, então não faz o menor sentido você mudar, então é uma coisa óbvia, é claro, é transparente, é límpido, que se você mudar, né, é evidentemente que você vai ser visto de uma maneira diferente, ou seja, você chegou até ali, de uma forma, e se de repente você é uma guinada, você pode se aperfeiçoar, você pode se aprimorar, você pode evoluir, você pode até mudar, agora, as guinadas violentas, inevitavelmente vai, eu conversando com um amigo, vou dar um exemplo simples, uma pessoa que é casada, né, você é casada e tem o seu, de algum tempo, tem o seu círculo de amizade, só que um casal, as pessoas casadas, então se de repente você se separa, ou seja, se você vai para um grupo que só tem solteiro, queira ou não queira, você vai ter dificuldades, ou seja, sempre que você muda de grupo, seja ele social, político, econômico, etc, e tal, inevitavelmente você vai ter suas dificuldades, e evidentemente não vai ser muito bem visto pelo seu grupo anterior, e evidentemente você vai ter uma certa dificuldade de aceitação do seu novo grupo, isso são coisas naturais da vida, né, não precisa ser muito inteligente, não precisa, basta, basta viver, basta, basta não se esquecer o passado, É, o processo de transição que pode dar certo ou não. Exatamente, o Confúcio já dizia, se você quer prever o futuro, conheça o passado, né, então a minha abordagem... É porque confiança se conquista. Claro, exatamente, exatamente, então a minha abordagem foi toda nesse sentido, e não sei porquê, houve, né, se doíram demais, enfim, e digo mais, Iva, e quando eu comentei isso foi pelo seguinte, antes da eleição da mesa, diretora da Câmara, teve uma reunião do PDT, do diretório do PDT, para que o diretório deliberasse, né, sobre algumas proposições, ok? Essa reunião, em princípio, até ontem, eu sei, pelo que eu vi, pelo que eu vi, inclusive ele me disse, é, era uma, foi uma exigência do vereador Lohan, ele entendia que o partido deveria se posicionar, se posicionar, enfim, etc e tal. E o que eu me recordo, eu não faço parte do diretório, não participei da reunião, não fui, enfim, mas, é, o que ocorreu, no dia que teria a reunião do diretório, eu cruzei com uma pessoa, encontrei com uma pessoa na prefeitura, né, e essa pessoa chegou para mim e falou assim, poxa, Sérgio, é, vai ter a reunião do diretório e tal, poxa, eu estou indo para lá, eu, na verdade, eu preferia que não tivesse a reunião, eu falei, olha, mas por quê? Eu falei, olha, porque, eu vou te ser franco, eu, num primeiro momento, achava, né, e iria para votar, que o candidato, né, para a presidência da Câmara deveria ser do PDT, tá, só que em razão dos últimos acontecimentos, eu vou para o diretório e o meu voto vai ser para que o candidato seja o Henrique. Então, isso eu estou dizendo, isso aconteceu com um dos convencionais, que eu encontrei no dia. Então, ou seja, esse clima de, de, de insegurança em relação a alguns vereadores, já existia. Então, não fui eu que disse, não sou eu que falo, isso já existia, e que interferiu no resultado do diretório do PDT. Porque, se o diretório do PDT, majoritariamente, massacrantemente, fez a opção pela escolha da indicação do nome do Henrique Gomes, tá, foi, porque já existia naquele momento, um processo de insegurança ao posicionamento de alguns vereadores. Então, não sou eu que estou dizendo isso, são fatos, né, isso são, são, essa é a realidade. Quais os reflexos, então, dessa decisão que elegeu o Leandro? Bom, eu acho que os reflexos, só vai se perceber no decorrer do tempo. O que eu gostaria de falar aqui pra você é o seguinte, e aí se questiona assim, pô, olha, por que pro Mirinho era interessante, né, que ele, que o presidente da Câmara fosse um grupo aliado a ele? Por uma razão muito simples, duas. Olha, se eu olharmos o resultado da eleição, de nove vereadores, o grupo que apoiou o Mirinho, elegeu, se elegeram sete, tá, contra dois. Os vereadores que faziam oposição a Mirinho na Câmara não se reelegeram, na sua grande maioria, tá, a exceção, me parece, foi o Genilson, né, dos que faziam oposição. E aí vem um aspecto interessante. Desde 2004, que Mirinho, ele vem sendo refém, essa é a palavra, ele vem sendo refém dessa história das contas dele do ano de 2004. Ele, literalmente, ele vem sendo refém, tá, de vários grupos, de tudo e quanto é formar. Inclusive, no governo passado, veja bem, existe ações judiciais que anulou a decisão da Câmara, tem uma decisão da Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça, que determina a reunião de duas ações e mais, que, enquanto não julgadas definitivamente essas duas ações, que a Câmara não poderia se manifestar, sequer, se quer, sobre, né, fazer um novo julgamento dessas contas de Mirinho de 2004. E, no entanto, que se viu o ano passado, por se ter um presidente, que era oposição a Mirinho, frequentemente ameaçar, votar ou não, novamente, essas contas. Ou seja, usar isto como um instrumento político, né, de uma forma, veja bem, juridicamente não traria qualquer tipo de problema. Juridicamente não traria problema nenhum a Mirinho. Agora, politicamente, serviu para desgastar. Serviu para desgastar. Então, esse jogo, tá, esse uso das contas de Mirinho, tá, ele apenas, ele gostaria de se levar disto. Ou seja, então, ele tendo à frente, né, tendo como... E quem determina isso, porque quem, vamos dizer assim, dita o ritmo de tramitação de toda e qualquer matéria na Câmara é o presidente. E, entendeu, é o presidente. Então, daí o interesse de Mirinho de que tivesse um presidente mais alinhado com os entendimentos dele e até mesmo comprometido, ou até de mais legalista, alinhado com a questão legal. Mas o Leandro não era um vereador do grupo? Ou não é até que, se diga o contrário, é vereador do grupo, e feito, inclusive, pelo próprio Mirinho na eleição passada? Iva, eu concordo, só que o que que ocorreu? O Leandro era um vereador do grupo, tá, onde foi definido pelo grupo, inclusive, 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 não, inclusive, né, pelo Leandro, o Leandro chegou a fechar a questão em nome, em torno do nome do Henrique Gomes. Então, inicialmente, o próprio Leandro votaria no Henrique Gomes para a presidência da Câmara. Tá, isso teria sido, então, acordado? Sim, 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 isso teria sido acordado. Então, até onde você sabe, não houve disputa de nomes do Leandro e do Henrique. Exatamente, então, o que que eu vou... Só que aí, o Leandro... A disputa vinha de outros do grupo. Exatamente. E aí, o Leandro saiu, porque foi seduzido por outros a colocar o próprio nome de Leandro. E aí, um aspecto interessante, se daquele grupo, inicialmente, que estava fechado, em torno do nome do Henrique, se outros, além de Leandro, tivessem acompanhado, né, tivessem chegado e falaram, olha, ô Henrique, não, nós entendemos que seu nome não é o melhor nesse momento, enfim, então, vamos... Faltou clareza. Exatamente, vamos acompanhar o Leandro, eu não tenho dúvida que o próprio Henrique até desistiria da candidatura, mas não, olha, assim, daquele grupo, onde estavam fechados, em torno do nome de Henrique, saiu o Leandro. Os demais permaneceram. Os demais permaneceram. Eu pergunto, qual a razão do Henrique abrir mão da candidatura dele? Não havia razão pra isto. Bom, sei que quanto mais eu entendo de política, menos eu entendo. Eu vou pro intervalo agora 10h44. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto